Hello everyone, eu sou a Poliana Landin. Bem-vindos a mais um vídeo do meu VEDA! E galera, é o seguinte, acabaram as coisas aqui de casa, acabaram as coisas do armário, da geladeira, a gente já tava ficando sem comida. O último vídeo que eu gravei com a minha mãe era a gente saindo na rua vendo como tava as ruas de Orlando. E a gente foi no mercado, tava um caos. Todo mundo de máscara, ninguém chega perto de você, ninguém tava tocando nas coisas direito, todo mundo de luva. E assim, fila pra entrar no mercado, que só podia entrar 10 de cada vez. No Walmart não, mas nos outros tava tipo no Publix, nas lojas, tava fila. Enfim, o negócio tá piorando, infelizmente. Mas a gente não quer mais sair de casa, então até as compras do mercado eu vou fazer online e vou pedir pra eles entregarem aqui em casa. Então eu vou gravar pra vocês como eu vou fazer essas compras online pelo meu celular, vou pedir por aqui, pagar e eles só vão vir entregar aqui em casa. E assim, as coisas grandes, tipo arroz, feijão, carnes, ainda tem aqui em casa. Não tem as coisas pequenas, tipo tomate, cebola, morango, frutas, pão, presunto, queijo, essas coisas que a gente come todos os dias acabaram. Tem as coisas grandes, mas as coisas pequenas acabaram. Então eu vou pedir agora e vou mostrar pra vocês eu pedindo pelo celular. Então, eu vou fazer minhas compras no mercado que chama Publix, porque eu entrei no Walmart e tá uma fila de espera enorme, eu só vou conseguir entregar daqui 3 dias. E o Publix consegue entregar hoje, então eu vou pedir no Publix, que é uma rede de mercado também. E eu baixei o aplicativo que chama Publix Delivery. Agora vamos lá, a gente tem uma lista aqui das coisas que a gente precisa comprar, que a minha mãe fez, que é primeiro tomate. Vamos pegar o tomate, aí eu venho aqui e escrevo, tomate, tá bom, tomate, quantos tomates? Mãe, quantos tomates a gente precisa comprar? 5? Eu vou pegar os tomates, esse tomate aqui, cada um é 50 centavos, a libra é 2 e pouco, tá aqui na tela, vocês conseguem ver. Eu vou pegar 8 tomates, porque a gente come muito tomate em casa. Próximo item da lista é alho. Então, alho é garlic inglês. Eu quero aquele de potinho. Hum, será que tem no Publix? Ih, mãe, eu acho que não tem. Não, vamos pegar o normal mesmo. Ah, tem? Ah, ele tá fora de estoque. Não, pode ser o normal mesmo pra gente descascar. Esse é meu. Vai ter que ser o de descascar. Ou tem esse aqui, já batido. Eu não gosto muito desse batido. Tá, então eu vou pegar duas cabeças de alho. Ótimo. Né? Uhum. Então, uma libra e meia. Uma libra de alho é muito? Uma libra de alho? Não, tá bom. Agora eu vou ter que pegar queijo. Que é o mussarela, no caso. Queijo mussarela. Eu vou ver pra eles, se eles conseguem picar na hora o queijo e trazer picado, ou você tem que comprar o fechado já. Hum, eles conseguem picar na hora. Eu vou querer fino, uma libra. Uhum. Vamos comprar um pouquinho do... Isso? Do sweet também. Ah, sui. Deli. Esse deli que eu escrevo é tipo aquele lugar que corta os preços de queijo, sabe? Aquelas máquinas, chama deli. Então eu coloco deli. E a mãe quer esse queijo também, sui-stis. Só que pode pegar menos. Gente, tudo isso pra nossa segurança, pra não ter que ir até o mercado e de repente contrair o vírus. Próximo item, banana. Vamos comprar banana. 30 centavos cada banana, viu? Não tá muito barato isso aqui não, hein? Pega só umas 6. Pega 6 bananas, porque aqui em casa a gente come muita banana. Próximo. Iogurte. Ou iogurte. De morango. Iogurte. Porque a gente tem feito muita batida. Explica pra eles aí. É, a gente faz muito. E se a gente pegar, se tiver aqueles potes maiores assim? Não, né? Melhor... Não, tem que ser um individual. A gente faz batida, gente. Coloca aí no seu liquidificador um iogurte de morango, alguns morangos, gelo e meio copinho de leite. Muito bom. Ih, acho que não tem da marca aqui. É esse aqui que a gente come? Não. Qualquer marca. Não tem nada, nada, que a gente gosta. Deixa eu pegar qualquer uma aqui. Mas tem aquele six pack com vários, não vem? Uhum. Esse aqui é bom, né? Ou você não gosta? Esse é de bebê. Eu acho que é esse aqui, ó. Esse aqui é legal. Esse é de pêssego. Sim, mas não tem? É de morango, né? Tem de blueberry, de vanilla. Aqui. Tem. Ah, mas é light. É o menor, né? Ótimo. Vou pegar esse aqui que é light. Pode pegar um bastote desse. Seis? Acho que até mais. Todo dia vocês estão querendo batida. Oito. Próximo item. Morangos. Strawberry. Olha, a caixinha tava 3, 4 dólares. Quanto que tá agora? Três e pouquinho. 3,69. A gente tá na promoção. Mas eu acho que a caixinha é pequena. Vê se tem a grande. Quanto que tá? A grande é 6,50. Essa tá na promoção, é a mesma. É que o outro não tem. Vamos pegar da promoção. Duas? Uhum. Próximo, leite. Milk. O galão de leite. Nossa, o Publix é muito... Tá, cara, viu? 4,59 tá o galão de leite. Geralmente é 2 e pouquinho. Pode pegar do menor, esse é muito. Mas isso aqui acaba rapidinho, não? Não. Só uso pra fazer batida. Tá. Esse, então. Leite, agora pão. Aquele pãozinho que o Leandro e você gostam, quadradinho. Quer ver? Deixa eu mostrar pro pessoal. Esse pãozinho, esse pão aqui ainda tem, ó, gente. Ó, ainda tem meio saco. Que é o fatiado. Mas a polha e o Leandro adora esse aqui, que ele é tipo pãozinho de hambúrguer. Deixa eu ver o nome. Como que chama? Olha, é muito pequenininho e muito macio. No Brasil chama... É um nome curtinho? Como que chama? Mandi? Ó, esse aqui ainda tem meio saco, ó, o fatiado. Não lembro, pô. Este. Vamos ver se existe isso. Aqui, ó. Esse aqui, né? Ah, esse aqui tá mais bonitinho. Pode pegar o que você quiser. Você disse que come, você lembra? Vou pegar este. Próximo, frango. Ai, o frango é o normal, coxa sobre coxa. Tá. Pra gente fazer no forno. O mais barato que tiver. Tais. Essa aqui é de... Ah, sobre coxa, dólar. Pode ser. É. É, de quintais é a coxa, isso. Esse tanto tá bom? Tá. Bastante. Uhum. A nossa conta já deu 55 dólares. Você tem mais alguma coisa? Fresão, tá falando? Pega um pouquinho, não muito. Vou pegar a minha livre, a sua. Uhum. Vou escolher ele aqui. Eu vou entrar aqui na sessão das promoções pra eu ver se tem mais alguma coisa barata, se a gente tá precisando de mais alguma coisa, alguma bobeira que a gente queira comprar. E eu já acabei de ver aqui que tem milho. E a gente ama milho cozido. Então eu acho que a gente vai pegar uns milhos pra gente comer essa semana. Uns quatro, tá bom, né, mãe? Sim, porque a gente cozinha ele partido no meio. Partido no meio, né? Aspargos. Não quero aspargos. Carne moída, salada. Que salada? Salada de macarrão. Café, hambúrguer. Ah, bistequinha. Acho que é aquelas chulapulas, assim. Hum, graça. Por um torta. Nossa, bolos. Não sei se é algum bolo gostoso. Verdade. Eu tô aqui na seção que eu mais gosto. Que é de chocolate, salgadinhos. E tem esse salgadinho aqui que eu gosto. Que é um chips. E ele tá na promoção. Então eu vou pegar um. E ele é muito gostoso. E a gente acabou de lembrar que a gente tem que precisar de ovos. Que acabaram os ovos aqui em casa. Então eu vou colocar aqui eggs. Vou pegar o de 18. Deixa eu ver se tem um de 18. Se não, vou pegar o de 12 mesmo. Aqui. Esse tem 18. Esse tem 18. Vou pegar esse. E agora eu vou finalizar a nossa compra. Porque é só isso que a gente precisa. Provavelmente uma hora que vem a gente vai ter que comprar mais. A gente vai precisar comprar mais. Então a gente volta. Eu volto com outro vídeo pra vocês comprando mais coisas online. Galera, eu tô finalizando aqui a compra. E acabou de aparecer aqui os horários que tem pra se entregarem. E eles só podem entregar amanhã. Porque tem muita gente pedindo delivery. Então eles estão muito lotados de coisas. Mas amanhã tá bom. Porque o Walmart tava entregado aqui 3 dias. Então amanhã tá ok. Eu vou colocar pra gente pegar pra eles entregarem amanhã. Então amanhã eu volto com as compras que chegaram aqui em casa. Até amanhã. Olha o que acabou de chegar aqui em casa. Nossas compras. Vou mostrar pra vocês o que a gente comprou. Apesar de vocês já terem visto, né? O que eu comprei aí no meu celular. Vou mostrar tudo. Gente, a moça das compras ela entregou na porta. Eu vou pegar o vídeo que tem na câmera da nossa entrada. Vou colocar pra vocês. Quem pegou foi o Leandro. Olha só. Batatinha. Aquele pãozinho gostoso. Iogurtes. Aí aqui, ó. Temos queijo. Mussarela. Queijo suíço. Que minha mãe gosta. Presunto. Mais iogurte. Mais iogurte. Mais iogurte. Duas caixas de morango. Tomates. Vários tomates. Alho. Nossa, veio muito alho, mãe. A gente tá ferrada. Descascar tudo isso de alho. Gente, a gente tá acostumada a comprar alho e usar descascado. Agora tem esse canto de alho pra descascar. Banana. Mais iogurte. Mais iogurte. Isso é pra eu usar batida de morango. Mais iogurte. Gente, a gente tá viciada num negócio que a minha mãe faz que é batida de morango. Ela pega um pote de iogurte desse de morango. Cinco morangos lavados sem a parte verde. Coloca gelo e bate tudo, né mãe? É só isso. E aí se ficar muito duro um pouquinho de leite. Se ficar muito duro assim, você coloca um pouquinho de leite. Fica tipo um smoothie que chama aqui. Mas é tipo um milkshake saudável, viu? Boa pra vocês aí de casa que querem ser saudáveis mas querem tomar um milkshake. Milho! Mãe, cozinha milho amanhã. Eu amo. E leite. Acho que foi só, né? Foi só isso? Foi só isso. Acabei de guardar as compras. Já está tudo certo. Próxima vez que a gente precisar de coisas de mercado, vou fazer outra compra pelo aplicativo. E se vocês quiserem que eu mostre de novo comprando o aplicativo deixa aqui nos comentários que eu faço outro vídeo de eu comprando de novo as compras da semana pelo aplicativo e eles entregando aqui em casa. Né? Sim! Sim! O Flávio está jogando Free Fire e eu e ela saíram de Toy Story. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau.